O governo turco oferece R$ 2,5 milhões pela prisão de ex-jogador da NBA. Crítico do autoritário presidente Recep Erdogan, Ernest Kanter vive sob proteção nos Estados Unidos. Ernest Kanter, fotodivulgação NBA fornecido por RedeTV. Fotodivulgação NBA. O governo turco anunciou nesta sexta-feira, dia 13, que pagará US$ 500 mil, pouco mais de R$ 2,5 milhões por informações que possam levar à prisão do ex-jogador da NBA, Ernest Kanter. Suíço naturalizado turco Kanter é um crítico ferranho do presidente da Turquia Recep Erdogan, conhecido por sua postura autoritária e antidemocrática. O ex-atleta da seleção turca entrou para a lista de terroristas mais procurados do país. Em novembro de 2021, ele conseguiu a cidadania americana passando a ter também o sobrenome Fredo, liberdade em inglês, desde então vive em Washington sob proteção do FBI. Estão incomodados com a minha plataforma. Toda vez que eu digo algo, ela vai para todos os lugares e o governo turco odeia isso. Eles estão realmente cansados disso. Disseram basta e estão fazendo tudo o que podem para me calar, declarou. Em 2017, Ernest Kanter chamou Erdogan de o Ritter do nosso século, o que levou o retirado do seu passaporte, além de um pedido internacional de prisão por parte das autoridades turcas. Ítulos do futebol precisou fugir da Turquia. Kanter não é o único esportista perseguido pelo governo de Erdogan. Karan Suku, o maior atilheiro da história do campeonato turco, o craque da seleção terceira colocada na Copa de 2002, precisou fugir do país após criticar publicamente o presidente em 2015. Suku foi obrigado a deixar tudo para trás. Seu pai foi preso durante a fuga do país, além dos seus bens terem sido confiscados. O ex-atacante precisou reconstruir sua vida em Washington, nos Estados Unidos, aonde trabalha como motorista de aplicativo. O Erdogan tirou todo de mim. Meu direito à liberdade, o direito de me explicar, de me expressar, de trabalhar. Não tenho mais nada. Todas as pessoas ligadas a mim passam por dificuldades financeiras. Declarou o suco durante a entrevista concedida em 2020. O último. Queira. dj.